Ei, João! Fala, Amandinha! Olha, não sei se foi a chuva ou o que foi, viu? Mas eu tô com uma coceirinha na cabeça e tá me lembrando minha infância. Roda aí pra você entender. Isso vai afrontar, maluco. Olha o que essa doida vai fazer pegadinha nessa no João Cláudio Show. Moça, você não me dá uma agitinha? Vamos rir, vamos rir! Eu acho que eu tô com piolho. Nossa, ai, tá coçando demais! Ai, moça, você nunca teve piolho? Já tive, mas não sei. Me ajuda aqui, moça. Dá uma olhadinha aqui na minha cabeça, ô. Ai, tá coçando. Ai, ai, ai. Ô, moça, você me ajuda aqui. Você tá ótimo que eu tô com piolho? Ai, tá coçando. Ai, moça, me ajuda. Você nunca teve um piolinho? É só um piolinho, só, moça. Ai, ai, tá coçando, moça, me ajuda. Ai, ai. Moça, moça, você me ajuda. Eu acho que eu tô com piolho. Ai, você dá uma olhadinha aqui, moça. Só dá uma olhadinha na minha cabeça aqui. Você nunca teve um piolinho? Ai, é só meus piolinhos, só. Ai, ai. Ai, nossa, tá coçando. Moça, você me ajuda. Eu acho que eu tô com piolho. Eu acho que eu tô com piolho. Calma. Moça, me ajuda, mãe. Calma. Ai. Ai. Tchau, tchau.